Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Todo mundo conhece o filme A Fortaleza, isso eu garanto, né? Aquele clássico dos anos 80 que passou demais na televisão. Mas sabiam que esse filme é baseado em fatos reais? Pois é, baseado em fatos reais. E o filme O Enigma da Pirâmide, outro clássico. Hoje em dia, né, é bem comum a gente ver ali um ator num fundo verde contracenando com nada que depois vira alguma criatura ou mesmo outra pessoa. Mas sabiam que foi nesse filme que esse tipo de técnica aconteceu pela primeira vez? É, é! Ficaram curiosos, né? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E finalmente chegamos ao quarto vídeo de uma das séries campeões de audiência aqui no canal. Os filmes que foram os melhores dos anos 80, por passarem quase que semanalmente em algum canal aberto. Ou então, por serem os preferidos das locadoras. Alguns, né, acabaram por se tornar clássicos cultos daquela época. Já outros ficaram lá guardadinhos no nosso subconsciente, só esperando alguma imagem ou alguma conversa pra serem relembrados. E infelizmente a maioria desses filmes nunca mais vai passando na televisão, né? Faz muito tempo que não passam e nunca mais vão passar. Assim como também não vão chegar aí na maioria dos streamings que existem hoje em dia. Tipo Amazon, Netflix, né? Muitos chegam, mas olha, a maioria fica realmente lá no passado. Então, eles dependem de nós nostálgicos pra continuarem, ó, aqui, ó, vivos na memória. Bora lá fazer a nossa parte? E a gente já começa relembrando de um clássico da ficção científica. Cocoon, lançado em 1985 lá nos Estados Unidos, e que não demorou muito e chegou aqui no Brasil nas locadoras. E é claro, né, passou milhares e milhares de vezes na programação da Rede Globo. Do espaço sideral para a Terra, uma surpresa. Nós temos que fazer alguma coisa. Tem gente de outro planeta por aqui. Três simpáticos velhinhos descobrindo os prazeres e delícias de uma fonte da juventude. A piscina não é aqui ao lado? Para a piscina! O Queen, uma fantasia extraterrestre. Oscar de melhor ator coadjuvante para Dona Mesh. Festival 25 anos. Amanhã, depois de tinta. E esse filme, como vocês devem lembrar, contavam a história de um grupo de velhinhos que se divertiam fugindo da casa de repouso onde moravam. Tudo pra tomar banho na piscina de uma mansão abandonada. Acontece que no fundo dessa piscina estavam alguns casulos de uma raça alienígena conhecida como antarianos. Pais que a gente podia muito bem chamar de Viagra gigante e ia dar no mesmo. Já que quanto mais os simpáticos velhinhos iam tomando banho nessa piscina, mais eles iam recuperando a juventude. E aí, né? Recuperando aquele vigor, aquela coisa toda. E aí eles começaram a levar as esposas deles pra tomar banho também. E é muito legal ver como o Arthur, o Ben e o Joe começam a aproveitar ainda mais a vida. Claro, cada um à sua maneira. E como todo bom filme de ET dos anos 80, esse é mais um daqueles que faz a gente se emocionar do começo ao fim. E esse filme, além de ser muito bom, ele ainda reúne muita gente que era famosa no passado e muita gente que era famosa lá nos anos 80. Como, por exemplo, o sempre malvadão Brian Dennery, que aqui, olha só, vive um alien bonzinho. Tem o Steve Guttenberg, famoso pelas franquias Loucademia de Polícia e Três Solteirões e Um Bebê. Tem a Jessica Tende e o Dom Amesh, que levou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse filme. E Cocoon foi uma daquelas ficções científicas dos anos 80 que foi muito bem recebida pela crítica e também se deu muito bem de bilheteria. O que, inclusive, renderia uma continuação chamada Cocoon, o Regresso, que estrearia em 1988, trazendo quase todo o elenco original de volta. Com certeza é um filme que a maioria ainda lembra e um filme que vale ser reassistido muitas e muitas vezes. E quem não gosta de comédia romântica dos anos 80, bom sujeito não é, né? E um bom exemplar disso é o filme Mannequin, lançado em 1987 lá nos Estados Unidos e que foi outro que passou aqui no Brasil, olha, muito, muito e muito pela Rede Globo, que eu acho que chegou a gastar a fita. E pra quem não lembra, né, o filme contava a história do artista fracassado Jonathan Switcher, vivido pelo hoje sumidão Andrew McCarty, um cara que simplesmente não se dava bem emprego nenhum e que queria encontrar o amor verdadeiro, já que ele achava que isso daria inspiração pra ele se tornar um artista de sucesso. Bom, e com uma história daquelas que só os anos 80 podiam proporcionar pra gente, ele acaba encontrando a inspiração justamente no manequim que ele monta e acaba sendo possuído por uma princesa do Egito antigo chamada Emi Hazuri, interpretada pela atriz Kim Katral, mais conhecida hoje em dia por ser uma das protagonistas da série Sex and the City. E com a ajuda dela, ele acaba fazendo realmente manequins muito bonitos que começam a fazer sucesso na cidade toda. Só que claro, como esse tipo de filme pede, a alegria não dura pra sempre e logo aparece gente interessada em derrubar o sucesso dele. E já que o Jonathan é o único com capacidade de enxergar a princesa em carne e osso e o resto só vê ele com um manequim estático, isso acaba gerando umas cenas bem vergonha alheia. Óbvio, como toda boa comédia romântica dos anos 80, no final o casal acaba vivendo feliz pra sempre. E eu acho que vocês vão concordar comigo que uma das cenas mais marcantes não só desse filme, mas dos anos 80 é quando os dois dançam ao som da música You Dream About Me. Bom demais, diz aí. E o filme ainda conta com as figuras bem importantes lá dos anos 80, como o ator James Spader e o J.W. Bailey, que ficou conhecido como Capitão Harris da série Loucademia de Polícia. E eu não sei se vocês lembram, mas esse filme ainda teve uma continuação feita em 1991, conhecida aqui no Brasil como Mannequim, a magia do amor, que contava uma nova história sem a volta de nenhum dos atores do filme original. Mas agora chegou a hora da gente parar de falar de comédia romântica e entrar no universo do terror raiz. E pra isso, a gente vai pegar um filme lá de 1981 chamado Funhouse. E aí, bateu alguma coisa na mente? Não? E se eu falar que o nome desse filme aqui no Brasil ficou conhecido como Pague para Entrar, Reze para Sair. Um dos filmes mais famosos da Globo dos anos 80. E esse filme dirigido pelo Tobey Hooper Olha, tinha uma história bem clichê que tinha tudo para dar errado. Tinha, se não tivesse sido dirigida pelo mestre do terror, né? Responsável pelo massacre da Serra Elétrica. Ele conseguiu pegar o roteiro e fazer, olha, um filme bem redondinho. E o filme contava a história de quatro amigos, né? Que decidiam se esconder dentro de um parque de diversões só para poder passar a noite por lá. Que ideia legal, né? Mesmo com a história de que duas garotas tinham desaparecido no local anos antes. Amy, a mocinha do filme, no começo acha a ideia bem idiota. Mas acaba sendo convencida pelo namorado Buzz e mais um casal de amigos. E aí já viram tudo, né? Namorar com um cara chamado Buzz, olha, não tem como dar certo. Só que o problema é assim, ó. Tinha tudo para ser só uma noite idiota. Só que o troço acaba se transformando num pesadelo quando eles descobrem que o filho do dono do parque é um monstro deformado e, claro, abre a temporada de caça contra eles. E Pag Para Entrar, Reze Para Sair, olha, era um filme que tinha tudo para ficar esquecido no tempo. Já que assim, tinha atores bem desconhecidos e o valor para fazer esse filme era quase o mesmo que comprar carro, né? Salvo de enchente. E o engraçado é que isso não aconteceu porque os fãs de filme de terror antigo meio que adotaram esse filme. Lá nos Estados Unidos ele se deu muito bem quando chegou nas locadoras e aqui no Brasil ele virou um cult do gênero e ficou marcado graças às inúmeras reprises da Rede Globo. E eu vou falar, todo mundo que já assistiu esse filme sabe que ele tem um final bem óbvio, né? Bem típico dos filmes de terror. Mas ele tem cada cagaço pelo meio do caminho que, olha, vale muito a pena. Era aquele tipo de filme que a gente assistia quando era pequeno, lembra? Com cobertor, ó, até a metade do nariz aqui, ó, tapando tudo daqui para baixo, né? E Deus o livre se o pé ficasse de fora. E já que a gente tá falando de terror, né? Tá falando daquele medo de colocar o pezinho para fora da cama, caiu o controle remoto, Deus o livre, né? Deixa lá no chão. A gente vai falar de um clássico dos anos 80. E eu tô falando de A Fortaleza, um filme australiano feito direto para a TV e que foi lançado em 1985. E esse filme contava a história da professora Sally Jones, vivida pela atriz Rachel Ward, que ficou bem conhecida aqui no Brasil por causa da minissérie Pássaros Feridos que passou no SBT. E ela, juntamente com uma turma de alunos, era sequestrada por homens usando máscaras de animais e também uma máscara de Papai Noel. E, aliás, esses caras são sinistros e violentos ao extremo. E aí eles pegam as crianças e a professora e acabam levando todo mundo para uma caverna lá onde Judas perdeu as botas. E aí o filme mostra a professora e as crianças tendo que enfrentar os sequestradores para sobreviverem num tipo de Esqueceram de Mim do Terror. E vocês lembram que eu falei que esse filme meteu medo em muita criança dos anos 80? Inclusive nesse que vos fala? Hehe, como todo mundo sabe, né? Os anos 80 só sobrevivia quem era a raiz. E parece que tanto a Globo, né? Que foi a primeira a exibir esse filme quanto o SBT que exibiu anos depois insistiu em passar e reprisar o filme no horário da tarde. E sabe o que eu não entendo? Isso era um filme de terror. Mas tanto a Globo quanto o SBT tratavam de tratar esse filme como se fosse uma aventura, como se fosse um Goonies da Austrália, né? Aliás, nem da Austrália a gente achava que o filme era americano. Só que quando a gente começava a assistir, olha, era de arrancar a unha do pé roendo. Que, olha, da mão já tinha acabado. Tá duvidando que ele sacaneava a gente? Dá uma olhada nesse comercial aí. Você vai ver agora, no cinema em casa, uma galerinha super esperta entra na maior roubada. Botes no furgão. Todos eles. Mas nada de pânico. O negócio é se controlar e partir pro ataque. É, seus bandidos. Essa vai ter troco. Temos que lutar contra eles porque somos a maioria. A Fortaleza, com Raquel Ward. E pra provar que esse filme é realmente tenso, olha só, ele foi baseado em um livro que narrou fatos reais acontecidos lá na Austrália durante a década de 70. Já que os criminosos Edwin John Eastwood e Robert Clyde Boland sequestraram uma professora e uma turma de crianças em 1972 e tocaram o terror pra cima deles. Depois, os caras foram presos e ainda o tal do Eastwood conseguiu escapar da prisão e sequestrou, olha só, outra turma escolar em 1977. E aí, esse filme também meteu medo em vocês ou foi só em mim? Conta aqui nos comentários que essa eu quero ficar sabendo. O SBT e a Globo pregaram uma peça na gente. E já que a coisa começou alegre e ficou meio tensa aí pelo meio do caminho, vamos alegrar de novo. Relembrando de uma grande aventura chamada O Enigma da Pirâmide. E esse filme foi lançado lá nos Estados Unidos em 1985 com o nome original de Young Sherlock Holmes. E aqui contava uma aventura não canônica, ou seja, algo que não estava nos livros e tinha sido escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle que mostrava o jovem Holmes conhecendo o jovem Dr. Watson. Era um dia frio com neve no início de dezembro. A falta de verba fechou a minha antiga escola e eu estava sendo mandado para uma outra no meio do ano letivo. Eu estava acostumado à natureza, à vastidão do campo e agora eu estava no coração de Londres, no auge da era vitoriana. E a história se desenrola em Londres de 1870 e mostra o jovem Sherlock Holmes estudando em uma escola pública da época junto com o Watson e acaba mostrando o primeiro caso dos dois juntos, ainda com a participação de uma namorada do futuro detetive. E assim, desse filme eu não vou dar spoiler nenhum porque apesar de já terem se passado 35 anos da criação dele, talvez você não tenha assistido e é aquele filme que vale muito a pena a gente ver. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito legal a gente ver a construção do personagem dos livros clássicos ao longo do filme, que teve a mão, olha só, do Steven Spielberg como produtor executivo e foi escrito pelo Chris Columbus que já vinha de sucessos como Gremlins e os Goonies. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, esse filme também é conhecido por ter a primeira cena onde um personagem totalmente feito por computação gráfica interage com um humano, né? Ou seja, um ator de verdade. E por isso tudo, esse é outro filme que não vale a pena ficar perdido lá nos anos 80. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, né? E se vocês gostaram desse quarto vídeo, olha, é bem facinho a gente fazer um quinto. Basta vocês comentarem aqui e falarem os filmes que vocês gostavam lá nos anos 80, que quase ninguém fala hoje em dia que a gente vai resgatar eles. E se você está chegando novo agora aqui no canal, por causa de alguma recomendação, gostou do que viu, faz o seguinte, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado é garantida toda semana. E já aproveita e deixa aquele like, seu pudo. E aí, como eu sempre falo para vocês, acompanha também a gente lá nas redes sociais. Tem coleção em ação show para todos os gostos e trazendo nostalgia todo dia. A gente também está no nosso site www.colecaoemação.com.br Lá, especializado só em coleções de brinquedos dos anos 80. Muita coisa nacional. E toda segunda-feira, eu estou com a rapaziada do Machine Cast, no podcast mais maluco, porém mais nostálgico da podosfera, né? Estou esperando vocês lá. Aliás, estou sempre falando a respeito dele aqui, né? Deixando o link para vocês acompanharem. Beleza? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. E... Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. E... 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 Obrigado.